A Finha Big Love Esse amor é todo e o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar e enlouquecer Você, minha vida, é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar e enlouquecer Você, minha vida, é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor é todo e o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Ah, 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 e pra cantar comigo, meu parceiro Meu irmão, Jô Gomes Pegada de vaqueiro, meu velho Bom de verdade, meu irmão Muito obrigado pelo convite Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor que me leva à loucura Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar e enlouquecer Você, minha vida, é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar e enlouquecer Você, minha vida, é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que é todo e o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor sempre lhe pertenceu Legenda Adriana Zanotto